Primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento dos projetos de lei de 1380 e 1589, ambos no primeiro turno da qual edificou como relator o deputado Oscar Teixeira. Essa presidência avoca para a sem-reletoria do projeto de 1577, no primeiro turno. Passa a primeira fase da hora do dia e cumpre a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 68, barra 2024, segundo turno, de autoridade do deputado grego da Fundação que institui o polo da Cachaça do Vale do Piranha. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. De autoria do deputado grego da Fundação, a promoção análise institui o polo da Cachaça do Vale do Piranha. Conforme destacado em primeiro turno, o projeto de lei e análise institui o polo de Cachaça do Piranha. A comissão de Justiça apontou que não há impedimento da natureza jurídica constitucional legal à tramitação da matéria. A Comissão de Desenvolvimento Econômico informou que a cachaça é a denominação típica e exclusiva de água ardente de cana produzida no Brasil, e que é uma indicação geográfica do Brasil, instituída pelo Decreto Federal nº 4.062, de 2001, que o setor de produção de cachaça representa mais de 72% do mercado de bebida destilado do Brasil. E os principais estados produtores em volume atualmente são Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Ceará e Paraíba. E, de acordo com o anuário da Cachaça 2021, elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, o número de estabelecimentos registrados na região equivale a aproximadamente 70% daqueles estados de território nacional, dos quais 60% são localizados em Minas Gerais, 397. Quanto à denominação geográfica do Polos, assim instituída, a Comissão evidenciou a relevância dos municípios de Taveraba e Piranga, estimada em termos de qualidade de marcas de cachaça que se ocupam, respectivamente, a segunda e décima posições nacionais, com 159 e 56 marcas, respectivamente. E destacou que o município alto do Rio Doce apresentou, em 2021, um crescimento de 350% do número de estabelecimentos registrados no mapa. Quanto comparado ao ano anterior, com relevância também em termos de indicador de densidade cachaçeira, relação entre qualidade de produto da cachaça e produção do município. Informou a Comissão de Mérito ainda, começou a Comissão de Mérito ainda que 2 de outubro apresentou um incremento de 200% do número de estabelecimentos registrados em relação ao período anterior, portando as evidências da especificidade produtiva desse município que compõe o polo que pertence a distribuir, e uma indicação consistente do potencial que compõe o polo que se pertence a distribuir, desenvolvimento desse arranjo territorial produtor da cachaça com eventual estabelecimento de conexões em termos de incremento da economia de turismo, motivo pelo qual entendemos que a produção merece prosperar nessa casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei. Número 68, barra 2023, em segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. Em discussão, apareceu. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Passa a segunda fase da hora do dia e compreende a discussão e votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 5.663, de 2024, em turno 1, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que requer que seja formulado o voto como atuação a Maicon, Davi José Carolina, pelos 29 anos e com relevante trabalho como empreendedor do setor automotivo do município de João Molevade. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento nº 5.876, de 2024, em turno 1, que autoriza a comissão de extraordinário de turismo e gastronomia, que requer que seja formulado o voto de congratulação com o Teco do Maranhão, pela comemoração do 18º aniversário. Em votação, requerimento, deputado, que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Passa a terceira fase da hora do dia e compreende a recebida discussão e votação da proposição da comissão. Existe aqui, presidente, deputado, membro dessa comissão, deputado Fábio Avelar, e indaga os deputados que desejam fazer uso da palavra. Deputado Oscar. Pela ordem, presidente. Pois não, com a palavra, deputado Oscar. Quero aqui cumprimentar o deputado nosso presidente, Roberto Amaral, cumprimentar o deputado Fábio Avelar, e também pela visita do nosso deputado, Arlen Santiago, que aqui se encontra conosco. Na verdade, presidente, na última reunião, eu fiz aqui um convite, endereçado a toda a sociedade mineira, em que nós convidamos o prefeito de Gramado, o Nestor Tissou, para que pudesse ir a Montes Claros, e lá falar das suas experiências, os casos de sucesso de Gramado, para inspirar as cidades, os secretários de turismo, o secretário de desenvolvimento econômico, os prefeitos, os pré-candidatos a prefeitos e a vereadores, a montarem os seus planos de governo, pautados no ícone ideal, para que cada município possa desenvolver a parte de turismo. Turismo gera emprego, gera divisa, o turismo não atrapalha as outras fontes desenvolvedoras de empregos e renda. Então, diante disso, foi um sucesso. Aconteceu na CDL de Montes Claros, no dia 28, passado, às 9h30 da manhã, foi muito prestigiado o evento, e eu tenho certeza que frutos positivos serão colhidos com essa reunião especial, onde ele muito bem explanou e falou muito bem como surgiu o turismo em Gramado. Incrivelmente, Gramado, uma cidade de referência no Brasil, ela não tem uma história em si, porque é um município de apenas 69 anos, e ele não tem uma história que pode se contar. Ela foi criando as possibilidades, desde os encontros das pessoas que queriam um lugar mais ameno, na temperatura. Depois, teve-se a história de Gramado, a ligação férrea, que também o trem teria que pernoitar lá na região de Gramado. E assim surgiu, com o encontro de pessoas, e Gramado é hoje um sucesso. Eu tenho certeza que nós mineiros, nós norte-mineiros, retiraremos dessas experiências, e dentro da nossa criatividade, transportada para a nossa realidade, lá na região, com espaços de cultura, com as belezas naturais, com a nossa gastronomia, com o que nós temos, que pode provocar o desenvolvimento econômico, pode provocar a atração de pessoas e visitantes. Eu tenho certeza que nós iremos melhorar, sim, naquela região. Então, presidente, eu só queria fazer esse relato, colocar que nós, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, eu, você, toda a nossa comissão, o Fábio Avelar, o Vitório, todos nós estamos muito imbuídos com o desenvolvimento do Estado em todas as regiões. Para tanto, aqui eu quero falar e comentar com todos que estão nos assistindo que foi, de verdade, um sucesso. Então, quero agradecer a oportunidade e, na próxima vez, vamos, mais uma vez, convidar a comissão a participar lá conosco. Muito obrigado. Dago, deputado Fábio Avelar, você deseja fazer o deputado Alisson Santiago. Sim, só para cumprimentar o brilhantismo dessa comissão, tão bem presidida pelo Roberto Andrade, e com dois participantes que realmente fazem a diferença nesse parlamento em Minas Gerais. o deputado Oscar, que chegou chegando realmente, prestando aí um grande serviço, e o deputado Fábio Avelar, que naquela região ali de Nova Serrana e companhia, Centro-Oeste todo, faz aí um grande trabalho, e nós estamos aí torcendo para que o que ele decidir, o mais rápido possível, que seja, sabemos que será bom para a população de Nova Serrana e da região toda. Obrigado, deputado Alisson Santiago. Antes de encerrar a reunião, eu gostaria de fazer uma pequena consideração sobre o projeto que acabei de relatar, sobre a cachaça do Vale do Piranga, que está próximo lá da minha cidade, Viçosa, falou-se também da cachaça lá do Alto Rio Doce. Na verdade, a cachaça é produzida no distrito de Abreus, onde eu já participei algumas vezes do Festival da Cachaça de Abreus, que é uma região grande produtora de cachaça, e dizer ao deputado Oscar que nós tivemos uma reunião sobre cachaça, esteve lá o Oscar, que nós temos um projeto que tramita aqui nessa casa, a lei da cachaça mineira, que realmente a cachaça é um produto mineiro, genuinamente mineiro, produzido em outros estados, e Minas Gerais se destaca pela qualidade da nossa cachaça. O Oscar sabe muito bem disso, que vem de uma região e, principalmente, de lá vêm as melhores cachaças, e nós temos também cachaças em outras regiões de Minas Gerais. E, assim como é o vinho em toda a Europa, na França, na Itália, tem as regiões de origem, cada região tem sua peculiaridade, tem o seu clima, tem o seu solo, tem o tipo de cana que tem suas características próprias de cada cachaça. É o que se propõe o projeto, o deputado Grego, que é em cumprimento pela iniciativa. E o nosso projeto é que toda a nossa Minas Gerais tenha suas regiões delimitadas de acordo com a qualidade do seu solo, o seu tipo de clima, como também é feito com o vinho na Europa, para valorizar cada vez a nossa cachaça. E também, principalmente, também, deputado Fábio Vela, é que nós consigamos que os pequenos produtores consigam entrar na formalidade, para que eles possam comercializar suas cachaças no supermercado, nos bares, e também que o consumidor tenha a segurança de tomar uma cachaça legalizada que passa pela fiscalização dos órgãos competentes e estar no mercado formal. Então, seria isso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e determina a laboratura da ata em céus trabalhos. Obrigado. Obrigado.